Moradores de um bairro da zona norte de São Paulo reclamam que convivem com medo todo final de semana. Eles dizem que não podem sequer sair de casa por causa do baile funk que acontece no meio da rua. E não é de hoje que os pancadões acontecem no local. Confira. Este vídeo feito por um morador mostra a grande quantidade de gente na porta das casas. E a movimentação não é só de pessoas. É possível ouvir o barulho dos motores. Para a gente está muito difícil a situação. Dezenas de motos descem e sobem as ruas em alta velocidade, enquanto pedestres atravessam. O som é alto. A região fica lotada. A multidão parece não se importar com os moradores. Dormir, assistir uma televisão, nada. Ninguém consegue fazer mais nada no bairro. Os vídeos foram feitos no último fim de semana, durante um pancadão em ruas do bairro Jardim Elisa Maria, zona norte de São Paulo. Uma festa onde ações ilegais são comuns. Primeiro começa as motos roubadas, carro roubado, é droga. Eles fumando maconha. Até sexo tem no meio da rua. A luta por sossego é antiga no bairro. No final do ano passado, nossa equipe esteve no local. Flagrou os pancadões ilegais que tiram o sossego de quem vive por aqui. Quando a Record TV denunciou o caso pela primeira vez em dezembro do ano passado, os moradores chegaram a pensar que o problema tinha finalmente chegado ao fim. A polícia militar montou algumas bases no bairro e os pancadões sumiram durante três meses. Mas o sossego durou pouco. A bagunça e as consequências indesejáveis do pancadão voltaram a perturbar os moradores do bairro depois de um período de trégua. Em abril deste ano, o jornalismo da Record TV fez uma nova denúncia. Mas nada mudou. Tomaram conta da via principal do bairro, que é a rua Manoel Aquino de Santos, obstruindo a passagem dos coletivos. Ninguém entra e ninguém sai de casa. Na época, os moradores estavam aterrorizados com a frequência dos pancadões no Elisa Maria. Festas com cerca de 5 mil pessoas e que duravam o fim de semana inteiro. Mexeu com a rotina do local. Muito carro e moto roubada e os motoqueiros não deixam ninguém dormir a noite inteira. E é só droga rolando a rua inteira. Flagrantes do consumo livre e exagerado de drogas e bebidas alcoólicas. Os jovens que exibem carros e motos sem nenhuma segurança. Nesta imagem, é possível ver o jovem mostrando uma arma. Ele leva quatro pessoas no teto do carro. Muitos dos veículos furtados ou roubados. Na manhã seguinte, quando a festa acaba, a sujeira fica para trás. Eles fazem xixi. Eles param assim, descem, colocam o órgão para dentro do nosso portão para fazer xixi, vomitar. Esta senhora diz que já foi ameaçada na porta de casa. Eu sou xingada de vários palavrões. Teve um domingo que falou que ia dar um tiro na minha boca. Se eu não calasse a boca, xingou eu de tudo quanto é palavrão. E chutou o meu portão. A gente é ameaçado o tempo todo. Outra moradora conta que nem a polícia consegue inibir os organizadores dos pancadões. Os coitados dos policiais é recebido com garrafa. Eles tacam a garrafa nos policiais. Eles tacam pau nos policiais. Eles xingam os policiais. São pais de família que estão ali defendendo a população. Um tormento sem fim dentro de casa. Cheiro de maconha insuportável. Ninguém consegue respirar dentro de casa. Dentro de casa. E fora o som que lá não tem direito de receber uma visita de um familiar. Fim de semana. Nem feriado, nem nada. Aqueles tomam a conta do mundo.